O sermão profético registrado em Mateus 24 e 25, anuncia que em breve Jesus vai voltar. Ele anuncia que está muito perto da volta de Cristo, mas mais do que isso, ele anuncia aqueles que estão perto de Cristo e aqueles que estão longe de Cristo. Enquanto as dores de parto se intensificam, existem pessoas que perseveram em vigiar. Enquanto se intensificam as guerras, o ódio, a traição e a perseguição, existem pessoas que perseveram em cuidar do próximo. Enquanto se intensifica o engano e os falsos profetas, existem pessoas que perseveram no estudo da palavra e se encherem do Espírito Santo. Enquanto se intensifica a distração como nos dias de Noé, existem pessoas que perseveram em administrar bem os recursos e trabalharem para o Senhor, enquanto se intensificam os desastres naturais, a fome de todos os tipos, o amor se esfriando. Existem pessoas que perseveram em amar o próximo, como se fosse o próprio Cristo. E aí E aí E aí O que é isso?